Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Um anúncio importante feito pela Supervia é que depois de quase 3 anos, você vai ter retomada do serviço até a Estação Vila em Yomirim, que é uma extensão do ramal de Saracuruna. Esses trens partem da Estação de Saracuruna diariamente até a Estação Vila em Yomirim, sendo que em novembro de 2020, a ponte do Rio Ribeirão das Moças, a qual o trem ele utiliza para chegar até Vila em Yomirim, ele apresentou problemas estruturais, de acordo com as informações da Supervia, e precisou interromper a circulação dos trens naquele trecho. Com isso, o trem seguia a viagem até Piabetaro. Então, de acordo com as informações, a primeira informação foi passada para o portal Band News, de que essa circulação vai ser retomada no dia 18 de julho, sendo que a Supervia, pelo sistema de alto-falante, já confirmou para o dia 20 de julho. E, de acordo com as informações do portal Band News, a AG Transp, disse que as obras foram concluídas em dezembro de 2020, quando aplicou duas multas na Supervia no valor de R$ 147 mil e R$ 34,96, devido à falta de conservação da ponte sobre o Rio Ribeirão das Moças, e também devido à prestação de serviço inadequado aos usuários. Essa retomada é muito importante ali para o distrito de Magé, até porque, como hoje o serviço está interrompido, as pessoas são obrigadas a descer na estação de Piabetaro e pegar um ônibus, o que resulta em um gasto de passagem, o que eu já acho errado, até porque, se você tem uma circulação interrompida por um serviço de trem, a Supervia deveria oferecer um serviço de integração através de um ônibus, no qual vocês poderiam usufruir desse serviço sem acréscimo de tarefa. Lembrando que, em uns períodos anteriores, a Supervia tinha esse serviço de ônibus, mas não possui mais, somente era um serviço que era conhecido, enquanto a circulação de trem em determinado trecho não fosse retomada. Ele tinha esse serviço entre Japeri e Paracambi quando tinha o período de manutenção no trecho, como é feito geralmente na última semana, geralmente nos domingos. Assim como no ramal de Saracurano também é feito uma manutenção, e isso a Supervia anuncia constantemente no sistema de alto-falante. Então é isso, gente, essa é uma boa notícia, vamos aguardar essa retomada, que eu acho que Porto de Simaria para aquela região, e mais novidades eu vou atualizar aqui no meu canal. Eu ficarei por aqui, até a próxima.